Então gente, hoje o último vídeo de receita nessa nossa cozinha E no meu apartamento aqui da Alemanha, estou de mudança Mas vamos direto pra receita, eu vou falar sobre isso depois com vocês E hoje eu vou fazer um risoto, gente, com um filhazinho de frango grelhado Deixem aqui nos comentários se vocês comem algum acompanhamento com risoto Porque normalmente aqui até em restaurante é servido risoto puro Mas às vezes eu tenho uma coisa assim, quando eu faço arroz a Piamontese Acompanhamento, risoto, tem que ter um acompanhamento Normalmente eu gosto com bife, mas eu vi aquele franguinho e falei Ai, tem tempo que eu não como frango grelhado Esse aqui é o arroz arbóreo, que eu achei ele nessa mistura italiana Que já vem com cogumelo, com os temperinhos Se vocês forem fazer do zero com arroz arbóreo, né Que é aquele arroz estilitariano, que tem um grãozinho curto, arroz pra risoto Eu vou deixar aqui na tela a lista de ingredientes que vem nessa mistura Pra você poder fazer em casa também Os cogumelos que vem aqui são uns cogumelos diferentes, assim Mas risoto com cogumelo pode colocar qualquer cogumelo Ou pode não colocar cogumelo se você não quiser Eu vi que aqui já tem até alho O que eu faço normalmente, coloco na panela, dá aquela fritinha Pode refogar com alho se quiser Aí vem primeiro com vinho Pra 250 gramas de arroz, eles recomendam 100ml de vinho Eu acho que eu vou fazer metade desse pacote, gente Porque é só pra almoço aqui 125 gramas de arroz 50ml de vinho E aí ao invés da água normal Viemos com a água com um tempero Uma água com caldo Você pode fazer com um pozinho, caldo que nó Ou com caldo original Dessa forma que eu faço Gente, uma coisa Uma vez eu fiz risoto de abóbora Eu achei maravilhoso Então a gente vai fazer essa mistura Aqui ó, gente, mais de perto do que vem É tempero simples, tá vendo? Salsinha Ó, mas eu gostei da praticidade Eu vou pôr, gente, um pouquinho de azeite Como diz que já tem alho Eu não vou colocar mais alho Então já vou vir aqui com 50ml de vinho Coloquei de olho Será que está certo? Não sabemos Mas tá vendo? Aí já forma o caldinho Que no caso a gente viria depois do vinho Com caldo de legumes Vou deixar dar uma fritadinha aqui E o queijo parmesão, gente A gente põe no final Põe por último Eu comprei isso daqui de lasquinhos Vou colocar também já abóbora Essa minha abóbora já estava pré-cozida, gente Uma coisa quando você colocar água É importante ficar mexendo, mexendo, mexendo Num fogo médio Deixei no fogo médio Enquanto isso vamos temperar aqui o frango Eu estava procurando a faca Ela estava dentro da geladeira Gente, estou viciada em coentro Eu acho coentro um tempero perfeito Eu estou gostando mais de coentro do que de salsa e cebolinha Eu tenho aqui essa misturinha de alho Que eu já deixo pronto Alho com cebola E o frango eu comprei esse aqui 400 gramas Eu acho que eu já vou fritar todo, gente Que aí eu posso guardar Porque vale até o dia de 19 Ah, está longe do vencimento Mas eu vou fritar Para o tempero do frango Eu coloquei um pouco de azeite na frigideira E coloquei o frango Temperei com alho Bastante alho Sal Pimenta Tempero básico, gente E deixei fritar bem Foi só o tempo ali de temperar o frango, gente Mas sempre mexendo o risoto no fogo médio, né Ah, temperei com limãozinho também Que não pode faltar no frango Aí, gente, depois do risoto Quase no ponto Porque eu gosto dele al dente Coloca uma colher de margarina Eu não coloquei muita margarina Mas pode colocar mais Pode colocar uma colher generosa E aí, o frango par... E o frango parmesão O queijo parmesão Ele é a gosto Eu coloquei essa quantidade E depois eu coloquei mais um pouquinho no final O meu não ficou tão cremoso assim Porque o que eu acho? Eu acho que eu poderia ter feito no fogo um pouco mais baixo E ter misturado mais tempo Ou o que vocês acharam? Qual é o ponto do risoto perfeito pra vocês? Se eu gosto dele mais cozidinho É porque na embalagem dizia pra deixar ele al dente Então tentei seguir as instruções de produto Queria que vocês conseguissem sentir, gente Cheirinho maravilhoso Que tomou conta da casa E só de pensar Assim... Morar num estúdio, né Quem vê as fotos Ai, nossa, aconchegante Nossa, tão bonitinho, né Tão legal E assim... Eu tô muito satisfeita só de ter um espacinho só pra mim De não ter que ter dividido a casa Mas uma das coisas que não tava dando mais pra aguentar Principalmente que eu gravo vídeo de comidas É de... Gente, eu moro numa cozinha É como morar numa cozinha Então tudo que eu faço impregna o cheiro em tudo Não só no meu cabelo Na minha roupa Mas nas minhas roupas de cama Quando faz fritura Vou numa fritadinha pro chão E aí o chão aqui Ele não é de cozinha Ele é... Ai, caramba Gente, já quase quebrei meu celular aqui O chão Ele é... É o mesmo chão em tudo, né Não tem aquele chão que a gente pode jogar água Então é literalmente como viver numa cozinha Então esse era um dos motivos, né Que eu falei assim Se eu continuar na Alemanha Eu preciso de uma nova casa E aí aconteceu uma coisa Enfim, mas vamos voltar aqui pra receita Olha a cremosidade, gente Eu quis fazer nesse prato aqui Pra dar uma impressão de... Sabe? Também não sei Vamos escolher um frango bem suculento E esse é o nosso prato de risoto De abóbora com cogumelos e frango grelhado Agora vamos provar Deixa aqui nos comentários O que vocês acham? Fiz o risoto original ou não? Porque eu confesso que risoto é uma coisa nova na minha vida Eu costumava fazer um arroz cremoso Com creme de leite Bastante queijo Às vezes mussarela Eu e minha irmã a gente fazia muito Principalmente com camarão E a gente chamava de risoto Mas assim Eu nunca era acostumada De botar vinho e tudo mais E aqui na Alemanha Eu comecei a fazer mais risoto, né Mas eu ainda não sei a receita exatamente original Eu tentei seguir o máximo que tava no pacote E é isso Deixa aqui nos comentários como você faz o seu risoto Você já provou risoto assim de abóbora? Tem risoto de beterraba? Tem risoto de vários sabores, né? Nos restaurantes também Eu fui um restaurante italiano Era risoto de quê? Eu acho que era de blue cheese Mas era um... Muito diferente de risoto, sabe? Enfim, vamos provar Vamos ver como é que ficou E... Vamos provar Hum Hum Eu separei uma salsinha Pra decorar aqui uma... Coentro Esqueci Ó, menina Agora já era Gente Agora me diz Como... Como que eu não sabia da existência de coentro? Coriander, né? Que aqui é... Vem escrito coriander Acho que é em inglês também Aqui do alemão também E aí foi uma vez Uma amiga minha fazendo A gente tava fazendo Acho que foi a noite mexicana De tacos E ela colocou isso nos temperos Nossa, que delícia Que salsinha diferente, né? Aí eu... Ah, é coreanda Aí eu prestei mais atenção No mercado da próxima vez Que é diferente de parsley e coreanda, né? Parsley é salsinha e coreanda Ou tem a cebolinha Que também é diferente Eu comecei a comprar mais E nossa, como dá tanta diferença Na comida Em tudo Vai com comida mexicana Vai com frutos do mar Vai no arroz Vai em tudo E dá um sabor maravilhoso Então agora eu virei a louca do coreander Inclusive agora que está chegando o verão, né? Eu quero ter péssimos de tudo, gente Na minha nova casa Como é que ficou? Ficou maravilhoso, gente Ficou no ponto certo Na embalagem, bem dizendo O ponto certo é quando ele fica um pouco al dente A abóbora Ela não cozinhou o suficiente Para ela desmanchar Mas se eu amassar ela aqui, ó Ela está em ponto de desmanchar Então fica tudo uma mistura Bem saborosa Agora os cogumelos que vêm Inclusive eu comprei esse Por causa dos cogumelos Eu não senti muito sabor Eu não sei se porque eu não fiz o pacote inteiro Ficaram lá no pacote O gosto do vinho fica imperceptível Eu tinha um pouco de receio, né? De fazer comidas que iam cerveja Que iam vinho Mas não, gente Eu acho que dá um toque muito especial Vocês já fizeram comida com cerveja? Tem gente que tempera, inclusive, carne de churrasco com cerveja, né? Agora a fofoca Eu pensei se nesse vídeo No final desse vídeo Como eu já fiz a receitinha Eu fazia um come e fala com vocês Mas no último vídeo Eu pedi pra vocês deixarem os seus comentários E tudo mais Eu recebi um comentário Que inclusive eu respondi assim Com nossa Mas foi um nossa reflexível Reflectivo Às vezes eu faço uma receita E eu tento conversar um pouco com vocês Porque eu sei que esse é o tipo de vídeo Que muita gente põe ali na televisão Quando tá fazendo alguma coisa E às vezes gosta daquele bate-papo Mas nesse comentário A menina falou assim Quando você fez o vídeo da pizza explosiva Eu achei interessante a parte da pizza Mas quando eu vi que era come e fala Eu não quis assistir Quando você fez a história do Michael Jackson Era de novo da pizza explosiva Eu queria assistir a pizza Mas aí era come e fala Com um assunto que eu não quis assistir Então eu vou tentar, gente Realmente separar mais Quando eu fizer um vídeo de receita Eu fizer um vídeo só de receita Ou só mostrando alguma coisa E quando eu fizer um come e fala Talvez eu faça um delivery Alguma coisa assim Pra poder não misturar E tentar Eu acho que essa é a forma mais inteligente De tentar agradar a todos Então, terminando esse vídeo Eu vou iniciar um outro vídeo Contando o que aconteceu Porque eu vou sair desse apartamento Eu vou continuar na Alemanha, né Eu ir embora pro Brasil O mês que vem Já faltaria agora um mês Pra eu voltar Eu vejo vocês no próximo vídeo Que vai sair em breve, hein Vocês voltem aí no canal Se tiver no futuro O vídeo já está aí no canal Então é isso, gente Se vocês gostaram dessa minha ideia Deixa aqui nos comentários Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau